Abertura Abertura Glória a Deus Os seus sonhos, os seus projetos Se você possa enrolar na mão de Deus Ele que faz Pare pra pensar Nada muda em sua vida Os dias passam em você Aí nesse deserto Não é o plano de Deus Você vive assim Se tentaram destruir seus sonhos Não vão conseguir Declare e profetize Eu sou mais que vencedor Tenho mais agência Receba um som de Deus Abre tuas asas Retome seus sonhos Nunca desista de lutar O impossível Deus fará Abre tuas asas Retome seus sonhos Retome seus sonhos Nunca desista de lutar O impossível Deus fará Por você Aleluia Jesus Glória a Deus Santo, Santo Declare e profetize Eu sou mais que vencedor Tenho mais agência Receba um som de Deus Levantou essa Levantou essa Abre tuas asas Abre tuas asas Tome seus sonhos Nunca desista de lutar Aleluia Jesus Este é o momento De sonhar Abre tuas asas Abre tuas asas E leve seus sonhos Nunca exista de lutar O impossível Deus fará por você Oh, aleluia! Deus e glória, glória e a glória Deus e glória, Deus e a glória É maravilhoso Glória, glória a Deus Amém Glória a Deus Aleluia Está em salmo, amém Louvai ao Senhor, compadre Eu queria que Deus te abençoe a nossa palavra lá do céu, amor Aleluia Não tem nada que se faz aqui Aquele que se apresenta de mim Vocês sabem que eu existo Que eu sou o galardão do amor, amém Aleluia Tem um galardão para cada um aqui Amém Glória a Deus Galardão para cada um Ele que me avisará Que eu sou o herediro Do artíssimo Consorso Que a descansar Que o direito, Senhor Ele é o meu refúgio E a minha Que a fortaleza Olha o precioso Que desce Nessa onda Que é toda Sã Olha o que traz vida E traz a restituição Assim como o juda Vem Senhor Que derrama sobre mim Olha o precioso Com sua unção Aleluia Hoje você está escondido Hoje você vive igual a mim Coloca sua mão E você vive igual a mim Na sua família Você é o menor As pessoas perguntam para os seus pais Eles perguntam assim Eles perguntam para os seus irmãos Aleluia Como vai? Aleluia E chega até o profeta na sua casa E eles olham para os seus irmãos Eles são mais robustos Eles já conseguem a fama Eles são homens de guerra Que nem os irmãos da vida Você está ali Honrando seu pai Honrando sua mãe Aleluia E todo o bairro Vai ficar perguntando Sabe por quem? Pelos seus irmãos Também Eles são importantes Querida Eles sabem que você não tem inveja Dos seus Eles sabem que você Olhe pela sua família Aleluia É... Eu não sei o que eu vou falar Mas eu vou falar Né? Aleluia E aí minha mãe comentou isso Mas só pergunta pela sua irmã Eu, meu Deus Eu vou te falar Sabe por quê? Porque vai entrar um aqui Que vai perguntar por mim Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Ele falou meu nome Ele falou o seu nome Aleluia Vai ser o rei dos reis Aleluia Eu não tenho aquele homem Que vai gritar o seu nome não Aleluia Vai ser o rei dos reis Aleluia Até eu vou falar de você Que ele fez você Ele é uma pessoa Aleluia E vamos começar a profetizar Aleluia Aleluia O milagre vai acontecer Glória a Deus Aleluia Porque é assim que o Senhor Saber a outro Aleluia O Senhor vai gritar o seu nome Aleluia Aleluia Eu falei Para minha mãe Oh, minha mãe Vamos perguntar por mim Eu creio que vai ser o rei E o rei dos reis E o Senhor nos exércitos Aleluia Porque o profeta Quando veio ungir Ele vem em nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia É a unção do Senhor Vai ser derramada sobre cada cabeça Glória a Deus Derrama a Deus Aleluia Derrama a Deus Aleluia 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 Sim mais de seguida Mesmo que as circunstâncias Ao contrário Esteja o seu redentor Aleluia Eu creio Deus gritará o seu nome Seus projetos e planos virão Glória a Deus Tua família Um projeto de amor Aleluia Nos altos lugares Nos altos lugares Estarás com o Senhor Te vencerás com o Senhor Em nome de Deus Aleluia 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 Tua família Tua família Tua famão Tua família